Música Ele te conhece bem Sabe do teus pensamentos, aleluia Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção Deus é transparente Nada se esconde diante dele, aleluia Cedo ou tarde vai acontecer, aleluia Ele não é homem pra mentir Tem filho de homem pra se arrepender Porque ele é aqui, aleluia Ele não é homem pra mentir Tem filho de homem pra se arrepender Porque ele é aqui, aleluia Deus vai fazer, aleluia O impossível, aleluia Acontecerá, aleluia Na sua vida Deus vai escrever O amor e o sol, aleluia Pode acreditar Porque ele é que é Deus vai fazer, aleluia Deus vai escrever, aleluia O amor e a história Pode acreditar Porque ele é que é Glória Aleluia O amor e a história Deus vai ser fiel, aleluia Santo é teu nome, Senhor Aleluia Glória Nada se esconde diante dele Ele não é homem pra mentir Tem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Glória Ele não é homem pra mentir Tem filho de homem pra se arrepender Porque ele é fiel Deus vai fazer, aleluia O impossível O impossível Acontecer Na sua vida Deus vai escrever O amor e o sol, aleluia Pode acreditar Porque ele é fiel Deus vai fazer O impossível Acontecer Acontecer Na sua vida Deus vai escrever, aleluia O amor e a história Pode acreditar Porque ele é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Ele vai cumprir Tudo o que te prometeu Deus é fiel Deus é fiel Espere